Olá, muito bem-vindo aqui ao nosso vídeo e hoje nós vamos falar sobre o Notional. Notional é um termo muito importante, ele está relacionado com a sua exposição. Então, muitas pessoas fazem alterações que não têm a mínima noção do Notional que eles estão envolvidos. Os exemplos que nós temos aí de gente que quebrou, é gente que geralmente estourou o seu Notional. Então, é importante que você saiba qual que é o tamanho do Notional que você pode assumir de risco, tá bom? Então, vamos lá. Fala sobre o Notional. E esse daqui é uma gravação de um curso, então vocês estão tendo dificuldade de estar assistindo uma aula, que a gravação de um curso é um curso pago, inclusive é um curso que custa R$ 1.500, é um curso lá da InfoMoney, de VIX, mas a gente está disponibilizando esse material para que você possa ter aí acesso a um conteúdo de qualidade e quem sabe prestigiar as assinaturas dos nossos canais. Então, siga lá no canal Mestre dos Departivos, valeu? E, por favor, se inscreva aqui no canal, que nós precisamos de 500 inscritos para que possamos ganhar as comunidades. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer e quando tiver os nossos 500 inscritos, vamos começar a postar em comunidades vários tutoriais. do que é uma trava de alta, o que é uma borboleta, o que é uma fence, uma ironconda. Então, você vai ter mais material à sua disposição. Valeu? Então, dá o like aí e se inscreva no canal. Olá, muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre Notional, né? É Notional. O Notional é a exposição, tá? Ele está relacionado com a exposição. Aliás, isso daqui é uma coisa, assim, que dá até medo. Porque tem gente que não tem noção de Notional, não tem noção de exposição, tá? Então, a exposição é, basicamente, o contrato que você está posicionado, vendido, né? Vezes o número de contrato, vezes o seu strike, tá certo? É o número de contrato vezes o seu strike. Mas, basicamente, é o risco que você está correndo. Então, vamos lá. Então, vamos pegar duas situações em que você está olhando para o Notional em termos de exposição. Você está vendido, por exemplo, vendido em 10 quilos de uma col qualquer, tá? Pode ser aqui a Petro, né? A 25. Tá bom, você está vendido, quer dizer, que você está vendido em 10 mil petrobrás a 25 reais. E se você estiver vendido no uma col, você está vendido aí, tá? Está vendido nessa posição aqui, tá? E você está comprado, tá? Em 10 quilos de Petro 4. Então, vamos lá, né? Qual que é o seu Notional dessa operação aí? Então, por aí tem bastante discussões sobre o que é o Notional correto de você considerar aqui. Bom, vamos lá. Nessa condição aqui, você está em uma posição cravada. Você está comprado em Petrobras e vendido nessa operação aqui. Nessa operação aqui. Na prática, o que vai acontecer? Como você está vendido numa col, você vai ser exercido no 25. Então, podemos dizer que o seu Notional, ou seja, a sua exposição, vai ser de quanto? Vai ser de 10 mil. 10 mil vezes 25. Então, quer dizer que você está movimentando aqui 250 mil reais. Então, essa é uma ideia de Notional. Então, Notional é o volume que você está exposto aí, tá certo? Agora, tem que tomar cuidado com algumas operações em que você tem um Notional disposição muito grande. Muito grande. Então, suponha que você tenha a seguinte situação aqui. Você vai lá e venda. Venda de col. Vendido em put. Vendido em put. Vendido em put. Então, você vai estar lá, você está vendido. Você está vendido em 20 quilos de Petrobras. N20, por exemplo. Estou vendido. Estou vendido. Estou vendido disso daqui. Só que a Petrobras, nesse momento, eu falo assim, mas nesse momento a Petrobras está 29. Ah, não tem perigo. O que é vender uma put? O que é comprar uma put? Comprar uma put é você ter o direito de vender aquele ativo. E você vender uma put? É que você tem o dever de comprar. Então, basicamente, funciona assim. A qual? Quem compra tem o direito. E quem vende tem o dever. Se o cara que compra uma put, ele tem o direito de te vender a 20, ele tem o direito de vender a 20 reais aquela ação. Quer dizer, você está vendido, você tem a obrigação de comprar. Então, você vai pegar esse valor aqui, esses 20 quilos, que são 20 mil. Você vai pegar aqui 20 mil e vai multiplicar por 20, que é o strike. Então, quer dizer, você tem uma exposição de 400 mil reais. Aí, a pergunta é, você tem ou não tem os 400 mil? Esse é o seu Lotion, ó. Para o seu Lotion não der essa venda aqui. Então, aí você tem que tomar bastante cuidado. Se você não tiver esse dinheiro e o mercado vier aqui para 10 reais, você quer. Tá certo? Então, o Lotion, para quem está exposto, para quem está exposto em venda, é bastante complexo em termos de risco. Por isso que eu falo, não venda descoberta. Não venda nem call, nem put descoberta. Então, não vale a pena. Porque você vai acabar se machucando. Se tem alguma coisa errada, você se machuca muito. Então, não vale a pena. A menos que você tenha a intenção de estar comprando o ativo, você não deve vender uma put, a não ser que você tenha a intenção de comprar o ativo. Então, vamos lá. Então, aí no caso da put, acho que fica bem claro. O problema é quando você está exposto em call. Então, vamos pegar aqui um exemplo de venda de call descoberta. Então, tem muita gente que confunde isso daí. Então, fala assim, olha, eu estou vendido aqui em 10 kg de petro a 20. Estou vendido em 10 kg de petro a 20. Isso aqui é uma call. E o papel, está 30 reais o papel. Então, tem gente que fala assim, olha, o meu Lotion não é baixo, porque eu vendi uma opção do 20. Não, o seu Lotion não é de 30, porque você tem obrigado a entregar o papel a 20, só que o papel está 30. Quando você está vendido em call, venda de call descoberta, você vai ter que pegar a quantidade e multiplicar pelo preço da ação, não é pelo strike. Quando é de put, você multiplica pelo strike. Mas quando é ação, você tem que multiplicar pelo preço da ação. Então, para o seu Lotion não aqui, vai ser quanto? 10 kg, 10 mil, vezes 30, que vai dar, quer dizer, você está exposto em 300 mil reais vendido em call. Mas os maiores problemas com o Lotion não se dão tanto quando você está vendido ou vendido em call, vendido em put. É quando o cara monta uma posição, quando ele está com uma posição muito grande. Então, já vi gente se quebrar quando ele tem um Lotion muito grande. Mesmo as posições travadas, a orientação, a nossa orientação é que o seu Lotion não ultrapasse três, quatro vezes o patrimônio. Não estou dizendo risco, três, quatro vezes. Então, vou te pegar um exemplo aqui, vou pegar um exemplo aqui de uma operação chamada borboleta. A borboleta é uma operação que vocês vão ter aí mais para frente e ela tem a seguinte característica, você compra as asas e vende um miolo. Então, vou mostrar aqui uma borboleta. Então, o cara está comprado aqui, uma A28, vende duas da A30 e compra uma da A32. Essa operação aqui, ela não tem risco. Ela não tem risco matemático. Mas já aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, de gente que foi operar lá, ou mesmo aqui no Brasil, que fez o seguinte. Ele tinha lá, o custo dessa borboleta era em dó de 35 centavos. E o cara tinha lá, por exemplo, 100 mil reais. O cara tinha 100 mil reais. Aí ele fez o seguinte, como essa operação não chama margem, ela é uma operação que matematicamente não tem custo, não tem risco de você perder dinheiro. O que o cara fez? Pegou e comprou 100 mil. Comprou 100 mil, 100 quilos, está certo? Da A28. Vendeu 200 quilos da A30 e comprou 100 quilos da A32. Então, gastou lá 35 mil reais. Só que aqui, apesar dessa operação ser fantástica, fantástica, em termos de relação físico-retorno, o que aconteceu? Se você pegar 100 quilos vezes 28, dá quanto isso daí? 100 mil vezes 28, dá 2,8 milhões. Aqui, 100 mil vezes 3,2 vai dar o quê? 3,2 milhões. Quer dizer, você está comprado em emotional. E aqui você está vendido em emotional. Então, 200 vezes isso daqui vai dar menos 6 milhões. Aí você vai falar o seguinte, não, mas eu não estou travadinho. Sim, você está travado aí, tá? Depois vocês vão ver essa operação. É realmente uma operação que a relação físico-retorno é boa, não tem risco de você perder mais do que você colocou. Só que tem um problema essa operação aqui. Essa operação tem um grande problema. E o notion dele é muito grande. Pode ser que lá no vencimento você não tenha liquidez para zerar ele. Por isso que quando você vai montar essas operações que são travadas e tal, você não pode colocar um notional. Assim que é muito mais do que 3 vezes o seu patrimônio. Aqui, acho que um décimo dessa posição seria o ideal, né? Para essa, na verdade, 5% disso. 5% disso seria talvez o ideal para esse patrimônio aí. É, 5% disso, tá? Como ele é altamente alavancado na faixa dos clientes, você pode ganhar muito dinheiro na faixa dos clientes. Então, não há necessidade de você fazer muito grande aí essa operação. Valeu? Então, o notion é importante olhar. Não é só o risco. Porque pode não ter risco matemático, mas ele ter risco de execução. Valeu? Valeu? Então, é isso aí, gente. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajuda a crescer.